Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém, eu virei tubarão! Marcelo, também virei tubarão! Mas tubarão é feio, hein? Ah, Marcelo, mas ele tem o seu lugar, o som. Tem não, Eduarda, a cabeça dele, por que ele tá risonho assim? Ele tá parecendo maluco! Marcelo, mas às vezes o tubarão tem que ser um pouco doido. Eduarda, e pra gente sobreviver aqui, a gente vai ter que comer peixe. Quanto mais peixe a gente come, mais a gente cresce. Tá vendo o número que tá subindo ali na cabeça, cada peixe? Nossa, tô gostando disso, hein? Porém, a gente também pode comer outras coisas, como madeira, Eduarda. Isso vai aumentar muito o nosso poder. Eu só também. Gostei, hein, Marcelo? Tô comendo um pneu aqui pra comemorar. Que nojo! Pra quem não sabe, o tubarão come barco, né? Então eu tô fazendo isso. Tô comendo bastante madeira. Inclusive, Eduarda, eu consigo me encontrar contigo. Cadê você? Não sei, tem um moço me seguindo aqui, meu filho. Ó, eu tô indo em direção a uma boia aqui, ó. Tem uma boia aqui, ó. Uma boia? É, só tem eu aqui, filho. Ah, tô indo pra aí, filho. Olha você chegando. Cadê você, mãe? Ah, ali! Você é esse tubarão aqui? Eu sou, filho. Oi, Eduarda. Olha nós aí, filho. Ih, vamos comer isso aqui, ó. Come essa estrutura. Come, 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 come tudo. Oi, Eduarda. Come madeira. Come pilar. Ai! Ai, desculpa. Te mordisquei. Eduarda, tu mordeu minha boca. Foi só mordiscar. Então se você consegue me morder, será que a gente consegue morder outros tubarões? Hum, eu acho que sim. Ó, Eduarda, vem aqui. Tem dois tubarões brigando. Vem cá, gente. Eu quero conversar também. Lá, 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 Ei, ei, tá uma briga de tubarão aqui, Eduarda. Cuidado, cuidado, Marcelo, cuidado. Nossa, o tubarão morreu. Morde ele, morde ele. Morde ele. Eduarda, quando a gente elimina um tubarão, a gente pode pegar o ponto do tubarão. Olha o meu tamanho. Nossa, Marcelo. 9.500 de ponto. Que isso? Você ganhou muito ponto. Ai! Tem um tubarão atrás de... Tu acha que tu vai me morder, ô, cabeçudo? Eduarda, ataca esse tubarão. Vou atacar ele. Morde tua bunda, sem querer. Você quer ele? Não morde eu não, não morde eu não, Marcelo, morde eu não. Ai, 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 morde. Ele morreu? Pelo, tem uma galera grande aqui. Meu Deus, quantos... Trupe dos tubarões. Meu Deus, mas eles são muito agressivos, Eduarda. Eles são grandes demais. Ai. 55.000? Calma aí. O cara tá com 55.000. Eduarda, tem uma lista ali no canto direito e eu sou o segundo maior tubarão. Eu posso engolir quase todo mundo. Menos o cara que tem 55.000. Olha o cara. Esse Eduardo tá te engolindo. Vem cá. Não ataca minha namorada não, hein. Namorada o quê, Marcelo? Eu vou sempre virar sozinha. Sai, sai. Então tá bom, vai lá. Não vale. Eduarda, você comeu a sobra. Não vale. Não, não vale, Eduarda. Mas aí foi algo pré-planejado. Ó, eu descobri também, Eduarda, que lá em cima a gente tem um dinheiro, ó. Eu tenho 500 de ouro. Eu posso mudar meu tubarão pra vermelho? É sério? Eu tenho que mudar. Eu sou um tubarão vermelho. Ficou feio. Meu Deus, Marcelo, como é que você mudou? Minha aparência. Ó, tem várias cores ali, filho. Eu escolhi o vermelho e agora eu sou um tubarão do mar. Quem vai vir na minha frente? Achei um tubarão aqui, ó. Se chama Duda e termina com Berude. Não é pra vir aqui. Não é. Meu filho, agora tu me avisa. Uai, Marcelo, eu quero trocar de cor também. Como é que você fez aí, ó? Minha aparência, cabeça. Eu já falei. Meu Deus. O que já aconteceu? Tu vai virar um tubarão ro... Ela vira um tubarão. Ah, meu Deus, eu tô linda. Linda, Marcelo, é um tubarão. Tubarão é bonito? É. É, não. Editor, bota a foto do tubarão feio aí, ó. Olha que tubarão feio. Deus me liga. Tadinho dele, Marcelo. Gostei. É uma exceção. Agora, eu tô vendo aqui que existe uma loja aí. A gente pode comprar coisa aí nessa loja. Comprar o quê? Ó, tem um negócio aqui que eu posso comprar que se chama Megalodon. Eu ganho um monte de coisa. Quanto que é de Robux? 250 Robux? Quero, meu Deus. Marcelo, o menino tá aqui atrás dele. Pera, eu posso comprar um tsunami também, Eduardo. O que que é isso? Marcelo, você vai matar todo mundo que tá aqui. Eu comprei um tsunami. O que que vai... Oxê! O tsunami tá se aproximando. Oxê, o que é isso? Aonde? Aonde que tá vindo? Atenção, tsunami. Não tô vendo nenhum tsunami, não, filho. Tá alguma coisa errada. Sim, tô de boa também. Eduardo, agora que eu percebi, o oceano secou. Uai! Olha o tsunami! Meu Deus! Opa, calma aí. Passando pra avisar que já está disponível em todas as lojas de brinquedos do Brasil. O boneco do Marcelo da RV ou também dá pra comprar online, tá? Nesse site aqui, ó. Eu já tenho o meu, tá? Esse aqui é só... Eu não morri? É. Todo mundo morreu. Eduardo, todo mundo ficou com um ponto baixo. Aquele cara que tinha 50 mil, ele perdeu tudo. Bobo ele, filho! Ó, valeu a pena, né? Usar o tsunami. Eu gastei robux? Gastei. Inclusive, deixa o like no vídeo aí, gente. Pra eu conseguir meus robux de bom. É verdade. Pelo menos, Eduarda. A gente eliminou o cara mais forte do servidor. É. Agora sabe quem é mais forte? Quem? Você. Meu Deus, a Eduarda é mais forte. O que que tá acontecendo? Eduarda, você não era assim, não. Você era do bem, Eduarda. Tô comendo um monte de coisa aqui, filho. Minha filha, você tá comendo barata, rato... Marcelo, eu tô comendo peixe, barco, coral... Que aí? Gente, tá comendo tudo... Mato... Meio... Come pedra também? Se deixar assim. Ah, Eduarda, no chifre que a gente corre. A gente gasta uma energia, agora que eu vi. Eu tô engolindo um tubarão aqui. Não corre. Por isso que o menino tava correndo atrás de mim mais rápido. Alta, como é que esse menino já tá maior que eu? É, feio. Passou eu também. Como assim? Pera, ele tá tentando me passar. Esse cara é profissional, não tô entendendo nada. Ai, meu Deus, eu tô com uma briga num tubarão aqui que ele se chama liã. E esse liã vai morrer agora. Vem cá. Vem cá, tubarão. Eu vou morder tua cauda, vem cá. Eu tô com uma briga aqui também. Tá ganhando ou tá perdendo, Eduarda? Ih, ele saiu, desistiu, ficou com medinho. Nossa, então quer dizer que... Ó, eita, desculpa. Acabei de comer um tubarão. Vambora, Eduarda, qual que tá o teu tamanho aí? Eu tô com 2,700, só que eu tô numa briga com um tubarão ali, ó. Eduarda, você tá atrás de mim, eu já te passei, tá? Marcelo, mas é que eu tô numa briga aqui. Ah, boa, Eduarda, briga dá bastante ponto, filho. Eu comi um monte de pato de borracha aqui. Cara, veio pra sair isso no cocô. Ó, eu tô vendo outro tubarão ali que eu vou brigar com ele. Vou brigar com aquele tubarão. É o mesmo tubarão que eu briguei agora. Meu Deus, Marcelo, cuidado aí, viu? Eduarda, eu tô muito maior que ele. É impossível ele me ganhar de alguma coisa. Às vezes ele ganha, tá? Não sei não, porque eu já tô mordendo a calça. Vem cá. Você não duvida que a parada... Frala, fralho, vem cá. Ele tá fugindo de mim, Eduarda. Marcelo, eu vou ali comer um castelo e já volto. Calma, eu nunca vi alguém falar isso na minha vida. Tu vai comer um castelo? É, o aquário vai ser um castelo aqui, eu vou traçar ele, filho. Mas isso é saudável, minha filha? Ah, vai começar a ser. Meu Deus do céu. Eu vou comer um pouco desse castelo. Ele vai cair, Eduarda. Mas esse é o objetivo. Vamos botar esse castelo pra... Mas tá todo mundo aqui, né? Eu tô comendo castelo também. Ó a escada, com a minha escada. Gente, tem muita coisa... Eu não tô enxergando mais nada, gente. Comi muito castelo. Que isso? Que isso? Alguém me tacou longe. Alguém te mordeu, Eduarda? Alguém me tacou longe. O que aconteceu aqui? Não sei também, não. Eu tô comendo castelo aqui. A gente tá uma confusão de tubarão. Parece quando joga um peste na água e tem tubarão por perto. Fica um monte de tubarão. Eu tô vivendo isso na vida real aqui, ó. Eduarda, tá acabando os bonecos, ó. Tá ainda bom. Eu sou o maior tubarão. Eu tenho 6 mil. Eu vou engolir esse tubarão que tá comendo aqui porque é só meu. Tubarão brigando por território. Animal Planet. Marcelo, peguei uma mulher aqui e fiquei maior. Ficou maior? Tu engoliu ela? Peguei, filho. Tô com 9 mil agora. Que Eduarda... A benção, pai. Fih, eu tô morrendo aqui porque os tubarão tá um ataque nervoso aqui, ó. Menino, toma cuidado. Mas, Eduarda, olha só. A gente já tá no telhado aqui. Já acabou aqui pra comer, já. Olha só. Olha o tamanho do que falta. Fala de me morder, Eduarda. Ai, ah, pensei que era outro menino. Desculpa. Não, outro menino é esse liã aqui que eu fico brigando com ele, ó. Eduarda, morde ele. Mordi, mordi. Mas aí ele sumiu, né? Ele tá com um de vida, tadinho. Ele quer me morder. Ah, Marcelo, morde ele, uai. Não, Eduarda. Agora eu vou te convidar pra maior batalha de tubarões, tá? Você pode ver ali no Top Tubarão que eu e você somos maiores tubarão de servidor. Então faltou português aí. É, eu falei tudo errado. Então, Eduarda, eu vou lhe convidar para a maior batalha de tubarão do Brasil. Pelo menos o Brasil do meu parque aqui. Vambora. Um, dois, três e vem. Peraí, 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 peraí. Não vai tá valendo. Não vai tá valendo. Eduarda, minha vida tá na metade. O que você tá reclamando, minha filha? Eita, calma, calma. Morde aqui, morde aqui. Morde aqui, morde aqui. Eu acho que vou morrer. Para de me morder. Não, ele tá roubando. Eu perdi tudo que eu tinha comido. Os peixes, aquele castelo gigante. Eu tô com vontade de chorar. Eu nunca vi um tubarão chorar. Já viu? Eu morri também, sabe por quê? Quê? Tu morreu? Eu morri, a menina se aproveitou que eu tava com pouca vida. Tente, tadinha do Eduarda. Ainda bem que ela morreu também. Eduarda, voltei. Ó, aquele liã que eu matei cinco vezes. Ele já tá vivo aqui e tá matando o mundo. Eu tô aqui, sem uma tranquilidade. Eu também. Tá super tranquilo aqui onde eu tô. Tá super... Eduarda, nenhuma confusão. Meu Deus do céu. Eduarda, tem muito tubarão aqui. Engole, engole. Gente, que ataque de tubarão é esse? Vem cá, liã. Vem cá, liã. Morri. Eu tô conseguindo ficar vivo em um segundo. Eu sou o pior tubarão do mundo. Dá no inferno. Calma aí, Eduarda. Ih, tem um tubarão. Eu esqueci que eu posso trocar de... Agora eu quero ser o tubarão. Eu esqueci que eu podia trocar de cor, gente. Cara, esse é o tubarão verde. Esse é o tubarão do WhatsApp. Vambá! Calma aí, Eduarda. Eu estou me aproximando do tubarão do YouTube. Só por causa disso, eu vou botar o tubarão gosto. Eu tô lutando com o tubarão do YouTube aqui. É vermelho, é vermelho. Vem cá, tubarão do YouTube. Calma aí, cara. Deixa eu petiscar aqui. O que você tá aí, Marcelo? Tá ficando doido. Eduarda, tá abrindo. Ih, vou comer um barco. Vou comer um barco aí. Eu vou ficar maior. Aí eu vou tacar aquele tubarão ali. Come o barco. Tem gosto de... Passa tempo. Vambora. Olha ali, ó. Vem cá. Marcelo, eu tô aqui de boa. Só pegando algumas vítimas, entendeu? Eduarda, eu tô tentando engolir aqui o cara. O Rian Miguel. Só que ele tá correndo de mim. Porque ele é rápido. Ele é o tubarão do YouTube. Patrocinado. Faz sentido. Ele é patrocinado, tubarão. Nunca vi na minha vida. Nossa, agora eu comi muita madeira aqui. Eu quero ver se ele vai se vingar de mim. Vem cá. Comi todo o deck de... A ponte aqui, ó. Meu Deus, tadinha da ponte. Desculpa quem foi o dono, tá? Foi sem querer. Querendo. É, vocês entendem. Cadê ele, Eduarda? Olha ele ali, ó. Eu tô numa briga aqui, viu? Nossa. Uma briga aqui. Tu matou ou morreu? Vou matar. Eduarda, eu tô observando aqui. Vamos fazer uma briga aqui, Rian. Vem quem é o tubarão mais forte. Quem que eu acho que sou eu? Morde daqui, morde dali. Meu Deus, tá uma briga muito acirrada, gente. É rabada dali, rabada de cá. Tá uma briga aqui. É morde aqui, morde ali. Eduarda, tá uma confusão. Ele fugiu. Ele fugiu. Eduarda, o tubarão do YouTube, fugiu. Arregou. Arregou. Comi um pneu, comi um pneu. Vem cá, tubarão. Ah, velho. Ele tá fugindo de mim, o tubarão. Ai! Ó quem voltou, o Lian. Vai morder minha bunda. Não morre minha bunda não, filho. Eu sou tubarão de respeito. Eu tô achando que você tá numa batalha aí muito acirrada. Não, não, Eduarda. Eu vou ganhar. Eu tô bom aqui, filho. Eu tô jogando o meu jogo. Tu tá olhando? Eu tô olhando. Me ajuda, menina. Ah, tá. Desculpa, Lian. Mordisca esse menino aí, ó. Mordisca ele, meu Deus. Ele falta muito... Morreu, morreu. Depois de cinco dias de batalha, eu consegui vencer uma. Sendo o tubarão do WhatsApp. Então é isso, galera. Vem ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui de virar tubarão do Roblox, deixa o seu like, se inscreve no canal e aproveita que você ganha pra não perder nenhum vídeo, né? Exatamente. Se você quiser assistir vídeo de Roblox com o rosto da Duda, passa no canal dela, é DudaBlox, lá tem vídeo de Roblox, com o rosto dela. Se você quiser continuar assistindo vídeo de Roblox aqui no canal, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aí. Gente, clica nesse vídeo ou naquele lá ou naquele. Clica aí e assiste, é um melhor que o outro. Continua assistindo. Um beijo e tchau. Tchau. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.